O trabalho que você faz Você vai ter que subir as escadas Não esqueça, depois de sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Eu não sou mais Seu ponto de partida Me esqueça, por favor Me tira no peito da sua memória Pegue nossas fotos Rasque e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vale aquele vazio do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio Pro mal de amor Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixa encostada O trabalho que você vai ter É subir as escadas Não esqueça, depois de sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora, procure seu rumo Encontre sua sorte E não tente mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Eu não sou mais seu ponto de partida Esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos Rasque e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vale aquele vazio do seu mané E se a cara até não aguentar E se a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Esqueça, por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos Rasque e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele vazio do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Não há melhor remédio pro mal de amor Não há�복eim pro mal de amor Não há medo Não há medo Não há bizarro Não há mais No há роль remédio pro mal de amor Que isso não me deixa Oh, oh, oh